E aí E aí o caralho de maneiro esse cara velho vou até deixar aqui velho de quem do ogro ele fez um ogro fez um vídeo me analisando velho muito maneiro velho a outra é não conhecia velho eu sou merda agora a gente finíssima ele tem 4 metros e 16 de altura o logo mano o grego é muito alto velho a gente gente fina demais demais eu vou eu vou terminar de ver esse vídeo vai relaxa vou terminar de ver esse vídeo vou dar os créditos para ele aí que tá muito maneiro velho analisou a gameplay toda velho mas brigado o grupo conteúdo legal o dedo que só que te conhece falou que você é alto né gente boa e é isso que a gente precisa de um cenário cara quanto mais gente gente boa agregando um conteúdo legal para caramba coisa que o YouTube inclusive quando eu falo isso no canal tá meu canal é tudo reciclado eu pego live daqui e jogo no canal não tem mais tempo também de ficar produzindo conteúdo igual o Hayashi igual o Ogro fez aí que é um conteúdo legal quem sai para futuro a gente volte é um conteúdo que realmente é interessante falando que fez para mim não tá tô falando que o jeito das análises ali é gente que entende mesmo não falou nenhuma besteira é óbvio é muito difícil saber o que eu tô pensando também ali quando você falou que eu saí e voltei no 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 fake run é realmente foi isso eu dei o fake run já sabia que o cara ia vir para cima de mim que já tinha me dado bala sempre contigo mas é isso bem-vindos certinhos de todos aqui quem fala é o Ogro analista de esportes e hoje temos aqui o Tony boy eu já tinha feito um vídeo sobre o Tony boy mas foi mais um react sobre o recorde dele do que uma análise do gameplay do nosso querido recordista propriamente dito então vamos acompanhar o Tony nessa jogatina e eu tenho coisa demais para falar sobre este vídeo sem mais delongas vamos lá vamos acompanhar o Tony esse é o começo dele o vídeo dele tem alguns cortes uma edição engraçadinha e aqui ele já já sai já cai com uma mp7 escutou o adversário já rasgou a gente acompanha a movimentação dele cadê o teammate dele tá jogando solo contra duas solo contra duas primeira coisa aqui você consegue enxergar o adversário né você consegue enxergar alguma coisa aqui Tony boy consegue então a visualização de alvo deles dele é absurda visualização de alvos né você vê que esses jogadores profissionais eles veem e absorvem informação e reagem muito mais rápido do que uma pessoa normal aqui ele pegou m4 dele chamada m4 Godzilla e a 12 popularmente chamada de 12 do Tony boy que é a origin 12 depois eu vou fazer um vídeo com a classe do Tony boy e análise sobre o perfil de dano alcance etc para quem tiver curiosidade aqui é pelo amor de deus né o cara tava em nárnia e ele toma granada daqui da outra casa e mira na escada pode vir pode vir pode vir aguardando como se fosse como se o cara fosse ruxar mas não o rapaz continua ali na janela e outra coisa que a gente tem para pontuar é que o recuo do Tony boy a mira dele é muito muito boa cara é brabo para quem tiver dúvidas sobre a 12 por enquanto eu já passo o loadout é o cano estrangulador ou a boca estrangulador o cano forjitac impaler a laser de 5 miliwatts fita aderente e mãos leves essa é a origin 12 do Tony boy você vê aqui que ele cara até tipo nos casos tem a mínima chance contra essa 12 a curta distância porém para ela ser efetiva é necessário que o jogador colhe que o jogador tenha uma movimentação muito mais aprimorada jovens eu voltei aqui no primeiro que o da partida porque eu tinha esquecido de trazer um aspecto muito interessante ambos o nine e o Tony boy utilizam de uma técnica de mira com a mp7 com submetralhador em geral que não tem nome eu chamo de in and out que é basicamente dentro e fora que é uma puxada de ads com uma soltada de ads eles fazem isso repetidamente como a gente usa mira de ferro na mp7 é comum que ela bloqueia um pouco a sua visão que fique difícil de você ver o alvo eu suponho que seja por isso que eles colocam e tiram o ads com frequência para manter os olhos no alvo e ao mesmo tempo o hipfire da mp7 não é ruim então você acerta as balas vamos prestar atenção nesse detalhe aqui é bem pontual ó ele vê o alvo começa a tirar e o alvo começa a tirar puxa a mira solta a mira puxa a mira solta a mira e eles fazem isso repetidamente ambos Tony boy e 9 next provavelmente pelo motivo que eu falei a m4 do Tony boy tem supressor monolítico cabo estendido pente estendido lente vlk 3x e coronha a coronha de te deixar um pouco mais rápido enquanto você mira o retículo da vlk 3x ele muda para o retículo que é parecido com o retículo das acogues o que eu achei curioso porque o retículo da vlk é um dos mais limpos do jogo ele usa a m4 Godzilla sem empunhadura mais um detalhe aqui o park dele acelerando o porque azul dele acelerando não é eo de não é sangue frio que são os porcos que estão mais no meta ele quer correr mais correr mais rápido correr por mais tempo ser um pouco mais mais ensabuado e aí a gente volta para onde estávamos antes né ele tinha acabado de rasgar um rapaz ali vejam o que a gente chama de awareness né a atenção do jogador ao mapa ele fica o tempo inteiro de olho no mini mapa e onde os adversários pingam de vermelho ele sabe né onde é ele usa vante com frequência então ele sabe da localização dos adversários principalmente no começo do jogo quando o pessoal não tem praticamente condição nenhuma de ter ghost né e aí você vê como é que o Tony boy ele tanto tem uma leitura de jogo é muito precisa né para antecipar o ela falando assim ó vai cair no loot dele olha como é que ele marca os dois vão cair ali ele fica até ele fica lendo e fica falando ó vão vir vão rasgar os caras vai acontecer isso isso então ele lê o jogo com antecedência isso é muito legal então não só presta atenção no mapa mas ele de certa forma prevê o comportamento de outros adversários aqui ele deu zoom no minimapa justamente para mostrar né tá sendo ruchado por dois e saca só deixou um subir só que é extremamente arriscado esse trema mente arriscado ele usou uma manobra de escalada na frente do adversário que ele sabia que tava lá poderia ter sido rasgado poderia ter sido punido não foi e esse aí completamente na área né completamente na área lembrando que o Tony boy não tem silenciador na doze eu nem sei se existe silenciador na doze nesse jogo não uso muito em breve vou fazer uma análise detalhada sobre a ordem doze eu comecei a upar ela hoje no chip me joguei um pouquinho um pouquinho tá realmente muito interessante muito forte mas é fato de que ele apareceu no mapa ali e o companheiro do do brotherzinho que foi escaralhado ele moscou na hora de marcar o Tony boy de ver onde é que ele tava aqui outra coisa muito interessante tá o o segundo loadout que ele pega tem regeneração rápida e aqui tem alerta vermelho alerta vermelho é um porque que foi bufado né alguns pets atrás e ele mostra exatamente a localização de quem está mirando em você quem está olhando em você fora da sua alça de mira e quem está mirando em você mostra o amarelo um pouco mais escuro regeneração rápida volta o seu life mais rápido depois que você faz uma baixa talvez seja justamente a escolha do Tony boy por ele está jogando um contra dois o alerta vermelho vou pontuar para vocês em cada momento que ele for ativado e dá-lhe Tony boy pegou aquele loadout vale perceber em alguns momentos que o jogador é bastante embora ele rushe para caramba e ele saiba o posicionamento dos adversários ele saiba no mapa onde os adversários estão a maioria do tempo ele é em algumas situações cauteloso e ele evita dar a cara para não se complicar né aqui por exemplo está marcando ele não vai sair desse cover aí porque ele sabe que tem gente em cima do telhado né e aí a pessoa se oferece para ele se oferece aí complica né aquele fica dando uma cantadinha ele fica brincando vai lembrar que não não tem caldo Tony boy ele tá jogando sozinho então ao invés de sei lá cal cautela momento de cautela olhando antes de subir essa escadinha quem nunca foi escaralhado nessa escadinha não sabe o que é ser deletado no jogo sem poder reagir então é realmente você tem que ter cuidado você tem que prestar atenção nesse tipo de situação aqui o alerta vermelho a piscando na tela dele inteira tá vendo amarelo amarelo atrás à frente dos lados alerta vermelho mostrando a indicação dos oponentes uma falha desse sistema de alerta vermelho que eu percebi que eu cheguei a usar bastante é muito interessante para você que às vezes toma balinha de costas toma bala de lado odeia tomar costinha é que quando o adversário está derrubado está rastejando o alerta vermelho ainda trigueira o que é muito ruim se você tá lutando com mais de um alvo você derruba um e vira para lutar com outro alerta vermelho fica pitando desse lado aqui sacou isso é muito desagradável muito desagradável vamos observar aqui o Tony boy pega com muita frequência o posicionamento de high ground isso eu vou pontuar mais para o final da partida vocês vão ver aí a gente vai falar um pouquinho de high ground aqui esse tequinho né tava muito abaixadinho por ali e aqui tem aquele maravilhoso memezinho não não é memezinho agora não é memezinho tinha esquecido de colocar o trophy system ali o carro bugou né ele fica colorido ainda o brotherzinho meteu bala no carro agora tem um anti troll beleza cara essa coisa 12 do Tony boy é em situações de super curta distância é a resposta para submetralhadoras e até mesmo para fal que tá muito no meta né vocês vão notar em alguns momentos que o Tony boy consegue deitar o oponente com dois tiros apenas e consegue finalizar o oponente com apenas um tiro ele gruda e plau GG então tô muito curioso para analisar essa arma de perto trazer todos os perfis de dano trazer todas as quedas né o drop off de quanta distância ela ainda é eficiente enfim é uma opção aí se você tiver o ímpeto a a intenção de usar essa 12 junto com fuzil de assalto eficiente como M4 é uma parada que pode ser viável pode ser interessante ele correndo um pouco mais tava com a regeneração rápida ou seja a vida voltou um pouquinho melhor e aí sei lá esse esse setup que ele montou um de um contra dois né ela ele faz sentido ele faz sentido apesar de ser estranho para um jogador de de Warzone né que ele finalizou o oponente com apenas um tiro como eu tinha citado antes ele tava de selfie reza ali o parceirinho vejam também eu não sei se vocês já perceberam isso ó cautela cautela do jogador mais uma vez não sei se vocês já perceberam isso eu comi mosca na hora de falar a hora que ele usou vante quando você usa vante e o oponente é piscado no mapa como um pontinho vermelho em alguns momentos ele tem um chapeuzinho é um pontinho vermelho com uma setinha em cima do pontinho vermelho essa setinha ela indica que o oponente não está no mesmo nível que você ou ele está no mesmo ou ele está no nível acima ou ele está no nível abaixo ou ele está no telhado ele está no subsolo entendeu então saibam disso ó olha a leitura dele vou fingir que não estou vendo ele ele vai tentar dar um de marotão e vou rasgar ele ó leitura de jogo leitura de jogo ele não começou a atirar cedo ele esperou que o oponente tivesse confiança de que ele não estava vendo chegou próximo e agora ele já cantando pra gente falou assim vou ter que atravessar um aberto tô ferrado vontade de pegar o carro a gente sabe que batom o royale é tenso você andar no aberto é um negócio que você não quer fazer e não tentou ele falou que vai arriscar mas ele precisa que ele queria aqui uma transição um pouco mais rápida foi para cima e olha o alerta vermelho pipocando aqui tá vendo o alerta vermelho como ele mostra realmente o posicionamento dos adversários né mais ou menos para que lado o adversário está se posicionando posicionamento de high ground terreno elevado pelo Tony boy vocês acreditam vocês sabem vocês imaginam que quando você atira de cima de um prédio você causa mais dano no seu alvo vocês têm essa noção vocês têm essa noção isso é verdade na última que o desse jogo vou pausar e eu vou mostrar pra vocês um caso extremo de posicionamento de high ground e aí a gente discute isso por conta da angulação e dos hitboxes do jogo talvez eu faça um vídeo especificamente sobre isso se você atira de cima para baixo você efetivamente causa mais dano no seu alvo porque você tem maior chance de atingir a cabeça dele e como a gente sabe o headshot da mais dano ok puxou aquele coletinho daquele dibre ó vocês viram que o o o high alert pipocou ali o o o auto alerta pipocou na janela ele sabia que tinha gente pela janela né é estranho isso dá uma sensação se você usa esse perk se você usa essa vantagem dá uma sensação meio estranha foi justamente esse cara que passou na janela atrás dele ele sabia que tinha alguém ali é bizarro né é bem bizarro essa escolha mas é uma escolha eficiente e como é o porquê que countera isso é o sangue frio quando você tá de sangue frio sangue frio você não aparece no high alert no alerta alto no alerta vermelho mas quase ninguém tá usando sangue frio mais por conta do eo de na vantagem dos explosivos mais uma vez na esquerda foi apontado ali o alerta vermelho ele respondeu conseguiu escaralhar rapidinho o personagem é muito interessante que ele usa nas armas um sabonetinho né por conta da brincadeira e da movimentação e saboada e tal um sabonetinho pendurado nas armas como ali o seu o seu penduricalho né olha só sou né e é também o nome de um dos personagens do código né o soupe o codinome então observem por aqui aqui você vai observar numa situação extrema como acontece a vantagem do high ground vocês acham que a vantagem do high ground é simplesmente de você poder aqui é muito interessantíssimo tá a vantagem da grande simplesmente você poder ver o oponente tem mais visualização tem um controle de área melhor também aquele não usa o paraquedas em hora nenhuma ele pula de nível em nível sem abrir paraquedas porque no final do jogo numa safe pequenas você abre o paraquedas você fica vulnerável você não consegue fazer nada e você é um alvo fácil então ele cai de nível por nível sem usar o paraquedas e a música vem subindo né o editor mandou muito bem nessa e aqui a última aqui do jogo e isso aqui é o caso extremo de colocação de posicionamento do terreno elevado tá vendo como você bate de cima para baixo numa angulação grosseira e aí é óbvio né que por conta do hitbox o hitbox nos nos jogos geralmente são quadrados né o hitbox da cabeça ele tampa parte do hitbox do corpo então você tem uma chance maior de acertar a cabeça desse personagem em detrimento do corpo já que se você atira de baixo para cima como esse cara tá fazendo o hitbox do corpo tampa parte do hitbox da cabeça então quem tá em cima toma menos dano quem tá embaixo toma mais dano efetivamente e você tem maior chance de atingir a cabeça aqui você tem menor chance de tomar um headshot enquanto tá em cima aí vem o nosso querido Tony boy rasga o oponente de de bros um contra dois espero que vocês tenham gostado gostado dessa análise deixe o seu like compartilhe se inscreva no canal nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro grande beijo do ogro até a próxima E aí